E a Secretaria Municipal de Saúde do Rio pretende decidir em até três semanas se vai flexibilizar o uso de máscaras aqui na cidade. A decisão sobre a obrigatoriedade do uso de máscara na cidade do Rio deve ser tomada após o carnaval, na próxima reunião do Comitê Científico prevista para o dia 14 de março. O uso do acessório de proteção continua sendo obrigatório em espaços fechados e no transporte público, apesar de não ser mais exigido em ambientes abertos. Se, de fato, os índices forem muito baixos, a taxa de transmissão muito baixa, pode se liberar a máscara em qualquer local. Mas isso só o cenário epidemiológico é que vai poder dizer. Então a gente vai acompanhar esse cenário, que parece ser cada vez mais favorável. A Prefeitura do Rio também decidiu antecipar para 21 dias o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer pediátrica contra a Covid-19 para crianças com comorbidade ou deficiência. Antes, o período entre as doses era de oito semanas. Isso antecipa o processo de imunogenicidade, de proteção vacinal. Isso permite que os pais possam enviar essas crianças às escolas com muito mais segurança e com muito mais tranquilidade. O Comitê Científico, no entanto, também decidiu em reunião nesta segunda-feira não aplicar a dose de reforço em adolescentes, com exceção daqueles que tenham imunossupressão. Até o momento, 61% das crianças receberam a primeira dose da vacina contra a doença na capital fluminense. A Prefeitura espera vacinar as cerca de 200 mil crianças que ainda não se imunizaram nas próximas três semanas.